Opa, volta. E o problema é que o cara chega ao laboratório e tem que aprender a programar, vamos fazer o fatorial, vamos fazer a multiplicação da matriz, coisa multi-patorial, o que não ensina nada, quer dizer, vocês não aprendem a usar os comandos e funções da linguagem no ambiente real, problema complexo. Qual que foi a ideia? Usar jogo para ensinar o programa C, para isso que fez a biblioteca, que chama 2D, que dá o acesso fácil à parte primitiva, teste de colisão, etc, cenário, em C, para que o outro possa, durante o aprendizado, fazer jogos simples e propor um projeto completo, onde ele consegue integrar tudo aquilo que ele aprendeu durante o ano em uma única atividade, que ajudou para a gente, ajudou bastante os alunos a fixar o que ele aprendeu, que é uma métrica que a gente usou há vários anos já, então a biblioteca está disponível para download para quem quiser conhecê-la melhor, e tem também um post que para quem quiser namoradinha, tem alguns jogos que estão ficando feitos na biblioteca, você pode demorar. Valeu, pessoal, espero que você tenha embaixo. Bom dia a todos.